Olá, boa tarde a todos aí na bancada do Olho Vivo, rede diário do Sertão. Estamos aqui na capital paraibana, hoje é uma quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Desejamos desde já aos nossos ouvintes e telenautas um mês de agosto abençoado na presença de Deus. As informações de hoje aqui da capital paraibana diz respeito ao preço da gasolina. Uma pesquisa do PROCON aqui de João Pessoa encontrou diferença de 21 centavos no preço da gasolina. E nós vamos analisar aqui sobre essa pesquisa aí da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o PROCON, que encontrou essa diferença no preço da gasolina comum em pesquisa para combustíveis aqui na capital paraibana. Veja só, o produto oscila entre R$ 5,98 no posto Ferrari, que fica no centro aqui de João Pessoa, e R$ 6,19 em 21 postos para pagamento à vista. Então é um preço assim um tanto quanto considerável que pesa no bolso do Pessoense. Os mesmos preços praticados no levantamento da semana passada, esses preços foram os mesmos considerados praticados no levantamento da semana passada. A média registrada, segundo o PROCON, é de R$ 6,16, uma variação aí de 3,5%. Eu repito, é um preço, é um valor que pesa no bolso do Pessoense do Paraibana. A pesquisa do PROCON foi realizada em 109 postos que estavam em atividade no dia de ontem, 31 de julho, e constatou aí que para pagamento no cartão a gasolina comum está sendo praticada a R$ 6,17, ou melhor, entre R$ 6,17 e R$ 6,34, isso para pagamento no cartão de crédito. Quanto à gasolina aditivada, o produto registra aí queda nas duas pontas, se comparado ao último dia 25, com o menor preço caindo de R$ 6,17 para R$ 6,14 no posto Expressão na Torre, e de R$ 6,52 para R$ 6,49 no Shopping Bessa e Maxi no oitizeiro. A diferença está R$ 0,35, a variação 5,7% e a média em R$ 6,30. Então a média para a gasolina comum R$ 6,16, a média para a gasolina aditivada R$ 6,30. Todos esses dados você encontra no portaldiario.com.br. Acessa lá e você também vai ver outros dados da pesquisa relacionada aí a álcool S10 e outros combustíveis aí, o diesel, relacionado a transportes S10, melhor dizendo, melhor explicando. Então todos os dados dessa pesquisa você encontra no site portaldiario.com.br. Toda a matéria está completinha lá, tá bom? Então deixo um forte abraço para você. Amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Criador nos permitir. João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta.